Olá querido amigo, querida amiga, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos meditar mais uma vez na palavra de nosso Deus? Salmos capítulo 9, verso 9 e 10 diz o seguinte O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação Vamos primeiramente aqui nesse verso, depois nós lemos o verso 10 Aqui nós vemos que mais uma vez o salmista Davi falando que Deus é o refúgio Aqueles que se refugiam em Deus encontram a salvação Fala aqui também que Deus é refúgio nas horas de tribulação Isso mesmo, Deus Ele te ajuda nas horas de tribulação Mas vale lembrar também que você pode se refugiar em Deus também nas horas que você estiver bem Não busque apenas Deus quando você estiver em tribulação Busque a Deus em todas as horas e você será feliz Vamos ler o verso 10 também Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, não desamparas o que te busca Então aqui a gente vê claramente que os que confirmam em Deus Aqueles que buscam a Deus, Deus nunca desampara Isso mesmo Você está se sentindo com a igreja porque você não está buscando a Deus Busque a Deus, busque a presença de Deus e você nunca será desamparado Ele nunca te abandona, nunca Ele sempre está ao teu lado Muitas vezes somos nós que abandonamos a Deus Mas Deus, Ele nunca nos abandona Ele sempre quer o melhor para o seu filho Ele sempre quer o melhor para cada um de nós E que a gente realmente venha aqui Acreditar na palavra Venhamos crer Venhamos ver pelos olhos da fé E que Deus Ele sempre está conosco Ele é o nosso refúgio em todas as horas Então, busque a presença de Deus Capítulo 55, verso 6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Então, busque a Deus todos os momentos Busque a Deus diariamente na tua vida E Ele sempre estará contigo Tenha um ótimo dia, meus amigos E vamos juntos orar Senhor Deus amado Agradecemos, Pai Celeste Porque o Senhor está conosco Todas as horas O Senhor nunca desampara Aqueles que te buscam, Senhor Pai Te peço, Senhor amado Que a gente venha estar sempre em contato contigo Que a gente venha estar sempre buscando a Ti Através da Tua Palavra Através da oração E através de outras coisas mais, Senhor meu Deus Venha estar conosco hoje e sempre No nome do teu Filho, Jesus Cristo Amém Tenha um ótimo dia, meus amigos E como eu sempre falo, medite na Palavra do nosso Deus E você encontrará todas as respostas para a sua vida Tenha um ótimo dia Até a próxima meditação Em nome de Jesus Amém